Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. O Líder Piauí de hoje aprendeu desde cedo a usar criatividade, inovação e conhecimento para ser destaque na arquitetura. Desenvolveu grandes projetos e tem reconhecimento merecido. Adriano Guimarães Melo é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Metodista Bennett, no Rio de Janeiro, com especialização em História da Arte e da Arquitetura pelo Instituto Camilo Filho. Arquiteto premiado com o título Piauí Empreendedor, Qualidade e Competitividade, pelo SEBRAE. Teve seu trabalho divulgado em diversas publicações de livros. Elaborou importantes projetos arquitetônicos, como o Metropólito Hotel, Edifício Sede da Justiça Federal do Estado do Piauí, Edifício Life Center, Construção do Centro Materno Infantil da Maternidade Dona Evangelina Rosa e diversos outros. E é com o arquiteto Adriano Melo que eu converso aqui no Líder Piauí. Seja bem-vindo, Adriano. Muito obrigado. Muito bom poder contar a história de uma pessoa como você, uma referência do nosso Estado aí para o mundo, né? Você que tem aí o reconhecimento mundial do seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando de arquitetura, dessa coisa maravilhosa que é a profissão que a gente escolheu, né? Isso é importante. Adriano, o nosso objetivo maior aqui no Líder é motivar o nosso telespectador a também buscar um caminho de sucesso na vida profissional, na vida pessoal. Eu quero contar um pouquinho da tua história, desse caminho que você teve que trilhar. Onde começou isso? Que idade? Onde você viveu a sua infância? Eu acho que isso começou no útero. É importante falar. É, isso começou no útero. Eu sou filho de um casal apaixonado, que me ensinaram a fazer uma família apaixonada. E meu pai, médico, apaixonado pela medicina, exerceu a medicina de uma forma bonita. E eu vi aquilo e me apaixonei. Eu digo, eu tenho que escolher algo... Apaixonante. Apaixonante, que possa levar a possibilidade de eu fazer uma família tão bonita quanto eu tinha em casa. Sim. E aí foi. Por outro lado, tinha uma mãe artista. Minha mãe é pintora. Adorava pintar, desenhar, viajar, falar do mundo. Sim. E aquilo foi me formando. Foi me formando. Em determinado momento, eu precisei escolher a profissão. Por que não medicina do pai? Não foi fácil. Não foi fácil. Naquela época, então... Não foi fácil. Meu irmão mais novo era alguns anos mais novo que eu. Sim. O meu mais velho é excepcional. Então, eu era a chance... De perpetuar aí a profissão do pai. De perpetuar esse trabalho bonito. O papai, na época, estava com um hospital infantil, né? E que era a paixão dele. E ele queria, realmente, que alguém pudesse tocar esse negócio. Mas eu nasci arquiteto. Acho que pelo lado da mãe, essa coisa do útero, né? Eu nasci arquiteto. Eu nasci para criar. Eu nasci para... E não tinha faculdade de arquitetura em Teresinha. Pois é. Naquela época... Não tinha. Era uma atividade que nem reconhecimento tinha, né? Não. Não tinha. Você não tinha. Começaram a se chegar os primeiros formandos de fora. E tive que sair de Teresina. Fui para o Rio para me formar. Como foi essa mudança? Na verdade, essa mudança... Teresina para o Rio de Janeiro. Não, não foi bem assim, não. Na verdade, começou antes. Sim. Eu fui intercambista do Rotary aos 15 anos. Perfeito. E aí eu conheci a arquitetura. Quando eu fui, eu fui morar em Chicago. Lá, a gente faz a grade curricular. É uma coisa interessante. Eu acho que o Brasil ainda vai chegar nesse ponto. Eu estou falando de, sei lá, 30 e poucos anos atrás. Perfeito. Mas na época a gente escolhia a grade. Então, me deram essa possibilidade. Aí eu escolhi fotografia, desenho industrial, né? E outras... Áreas afins, né? Áreas afins. Conscientemente ou você já foi com esse objetivo? Eu realmente... Foi se encaixando. Foi se encaixando. Eu era uma criança de 15 anos, né? Mas aí eu me apaixonei pelo desenho industrial. Acho que o desenho industrial abriu a minha... E ele era um pré-requisito por segunda matéria, que era a arquitetura que eu fiz seis meses depois. Lá também. Lá também. Então, quando eu cheguei de Chicago, eu já cheguei absolutamente focado em ser arquiteto. Não tinha outra profissão. Aí, fui para Fortaleza. Ainda fiz dois anos em Fortaleza. E na época, as escolas do Rio, Brasília e São Paulo eram as melhores. As referências. E a gente tinha... Meu padrinho tinha uma casa e minha mãe tinha um relacionamento muito bonito com o Rio de Janeiro. A gente acabou indo pelo Rio de Janeiro. E aí iniciou todo esse processo. Obviamente, você pagou um preço alto aí do pioneirismo. É, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas, é engraçado que, diferentemente do que tem hoje, hoje eu tenho um filho que estuda arquitetura em São Paulo. Sim. Deve estar se formando daqui a um ano. E eu não quero que ele venha agora, apesar de estar precisando. Felipe, olha aí. Eu estou realmente... O escritório está precisando de você. É. Mas eu acho que ele deve ficar mais tempo. Eu acho que ele deve fazer um mestrado. Eu acho que ele deve estudar um pouco mais. Sim. Um doutorado e uma especialização numa área para que ele possa voltar mais bem formado. do que, possivelmente, eu tenha voltado àquela época. Mas eu e o mercado da época dividia arquitetura em pessoas que faziam arquitetura e pessoas que iam estudar para ser professores. Eu jamais pensei em ser professor na vida. Então, eu quis, no primeiro ano, no primeiro dia de formado, vim para Teresina. Engraçado, na época, meu pai tinha um grande amigo, que talvez seja o maior engenheiro do Estado, que se chama doutor Lurival Parente. E meu pai ligou para o Lurival. E o doutor Lurival disse, não, Adriano, venha conversar com a gente aqui. Eu cheguei no escritório dele, ele me deu um abraço, falou da amizade bonita que ele tinha com a nossa família. E disse, vou fazer com que você vá aprender um pouco com o arquiteto que trabalha conosco. A Cássio Gil Borsoi, que trabalhou muito tempo com ele. Então, eu passei quatro, cinco meses pós-formado em Recife, estudando no escritório, estudando, trabalhando no escritório do Borsoi. Fazendo uma espécie de estágio. Fazendo uma espécie de estágio. Lá, eu lembro que a gente fez um projeto muito bonito, que foi a reforma do centro. O centro velho de Recife, o marco zero do Recife. Foi um projeto feito pelas nossas mãos. A gente trabalhou junto com eles nisso. Mas me fez também ver como era um escritório maior. Um escritório que focava em fazer grandes obras, grandes prédios. Eu nunca me foquei em fazer pequenas obras. Eu sempre olhei de uma forma, para a construção e para a arquitetura, de uma forma maior. Eu quero fazer o que tem de melhor, eu quero fazer o que tem de novo. E assim foi. Depois desse estágio, voltei para Terezina e iniciei imediatamente o meu trabalho. Que já tem 25 anos aí. 25 anos. Qual foi a primeira obra que você construiu aqui no Piauí? Você consegue lembrar? Lembro. Foi uma casa de um cliente que fica ali no Jó, que é uma casa muito interessante. Eu lembro que quando a gente desenhou a cobertura, o engenheiro que executou disse Mas isso não vai dar certo. É o novo sempre. Não vai dar certo, Adriano. Não dá para fazer mais fácil, não. Vamos pensar. Ele chegou no escritório e eu digo, não vai. Aí eu comecei a explicar, o fato é que foi realmente encantadora a casa. E deu certo, né? E depois disso as coisas andaram. Serviu até para ele também, né? Serviu até para ele. Eu trabalhei no escritório de um arquiteto brasileiro chamado Sérgio Vladimir Bernardes. Sim. Que foi junto com Oscar Niemeyer e Lúcio Costa uma Trips Aliança no Rio de Janeiro. Eram os três maiores arquitetos do Rio de Janeiro. O Sérgio, infelizmente, já morreu, mas me ensinou uma coisa muito importante e que eu carrego até hoje e tento ensinar para o meu filho. Tudo que existe é obsoleto. Em arquitetura, a gente precisa criar algo que desperte a sensação de surpresa nas pessoas. E o que é surpreendente é o novo. Então, se já existe, é obsoleto, vamos tentar fazer algo novo. Então, a minha obra, ela sempre é uma evolução dela mesma. Nós temos um quadro dentro do programa, chama Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX É uma ferramenta de você conseguir se autoavaliar, enxergar e dar nota na área, nas áreas, vamos dizer assim, da tua vida. Vamos para um intervalo rápido e aí, enquanto você prende a sua Roda da Vida, a gente volta para comentar um pouquinho sobre o resultado da tua Roda da Vida. Certo? Você que está nos acompanhando aí nessa manhã, programa inspirador aqui com Adriano Mello, é rapidinho. Continua com a gente. E aí E aí E aí E aí